Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre limites e assíntotas. Vamos resolver um exercício. Vamos ao enunciado. Encontre as assíntotas horizontais e verticais na curva y igual a 2n elevado a x dividido por e elevado a x menos 5. Para resolver o exercício, primeiro a gente precisa calcular o domínio dessa função para então poder procurar por assíntotas verticais. Então a curva y igual a 2n elevado a x sobre e elevado a x menos 5, eu chamei essa função de f de x e eu posso verificar que ela é uma função quociente. Então eu tenho uma função g de x sobre uma função h de x. Vamos calcular o domínio da f. Então o domínio da função f é composto por todos os valores x que estão na intersecção do domínio da g com o domínio da h, excluindo os valores de x dos quais h de x é igual a 0. Para o nosso caso aqui, a gente tem até um pouco de facilidade, porque o domínio da g, se a gente pensar que g é 2n elevado a x, o domínio da g são todos os reais. A função exponencial não tem restrição de domínio. Então aqui nós temos todos os reais com o domínio da g. Para h, ocorre a mesma coisa, veja, a função h elevado a x menos 5. Novamente uma função exponencial sem restrição de domínio. Então a gente pode escrever isso aqui de uma maneira mais simples. É o x pertencente aos reais, uma vez que reais na intersecção com os reais, x pertencente aos reais, de tal maneira que h de x seja diferente de 0. Então precisamos apenas investigar os casos onde isso ocorre, o h de x é diferente de 0. Vamos olhar para eles. Então olhando para cá, eu preciso garantir que e elevado a x menos 5 seja diferente de 0. E isso só acontece se o e elevado a x for diferente de 5. Precisamos descobrir o x. Então a gente pode aplicar o ln dos dois lados, a função inversa da exponencial, e concluir que para esse caso, x tem que ser um valor diferente de ln de 5. Então podemos concluir o domínio. O domínio da f, todos os reais, exceto o valor ln de 5. Então para calcular as assíntotas verticais, vamos calcular o limite dessa função f, quando x tem de ln de 5 pela direita e pela esquerda, para verificar a ocorrência ou não dessas assíntotas. Então vamos aqui ao lado. Vamos procurar pelas assíntotas verticais. Então, vou calcular o limite da função f2 e elevado a x sobre e elevado a x menos 5, quando x tende ao ln de 5 pela direita. Se o x está tendendo ao ln de 5, e elevado ao ln de 5 é simplesmente 5, uma vez que o logaritmo exponencial são funções inversas. Teremos então em cima, 2 vezes 5, 10. Embaixo, e elevado a x menos 5, se o x está tendendo ao ln de 5, isso vai para 0. E nesse caso, um 0 mais. Por quê? Estou fazendo a tendência para números um pouquinho maiores que ln de 5. Então, e elevado a x, nesse caso, vai ser um número ligeiramente superior a 5. Quando você faz a subtração, você vai ter um número muito próximo de 0, porém positivo. Então, nesse caso, 10 sobre 0 mais é igual a infinito. E aqui a gente já tem a certeza, então, que x é igual a ln de 5, é uma assíntota vertical. Poderíamos, inclusive, parar por aqui, uma vez que o exercício nos pede para determinar as equações das assíntotas. Mas vamos fazer também o limite tendendo ao ln de 5 pela esquerda. Vamos então fazer o limite. Quando x tende a ln de 5 pela esquerda, a função 2e elevado a x, e elevado a x menos 5. Em cima, a tendência de 10 se mantém. Só que agora estou tendendo a ln de 5 pela esquerda, números menores que o ln de 5. Então, e elevado a x, nesse caso, será um número muito próximo de 5, mas inferior a 5. De tal maneira, então, que o e elevado a x menos 5 resulta num número muito próximo de 0, porém negativo. Então, esse limite, 10 sobre 0 menos, vai para menos infinito. E a mesma conclusão aqui. x igual a ln de 5 é uma assíntota vertical para essa função. Não precisamos fazer mais buscas, uma vez que a única restrição de domínio já foi contemplada. Resta-nos, então, buscar as assíntotas horizontais. Vamos lá. Assíntotas horizontais. Vamos buscar a tendência da função f de x, quando x vai para mais infinito, e depois menos infinito. Caso esses limites existam, y igual ao valor do limite, igual a l, que a gente definiu em aula, serão as assíntotas horizontais. Então, me ajuda. Teremos o limite, quando x tende a infinito, 2e elevado a x, e elevado a x menos 5. Quando x vai para o infinito, esse limite nos leva a uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E a gente aprendeu algumas técnicas para resolver esse tipo de indeterminação. Uma boa ideia aqui é colocar o e elevado a x em evidência no denominador. Olha só como é que fica. Para tentar eliminar essa indeterminação. Teremos, então, aqui 2e elevado a x, e elevado a x em evidência no denominador, nos leva aqui a 1 menos 5 sobre e elevado a x. Então, nós temos aqui um cancelamento do e elevado a x, e a gente pode fazer isso, uma vez que e elevado a x jamais vale 0. E 5 sobre e elevado a x tende a 0. Uma vez que e elevado a x, quando x vai para o infinito, também tende ao infinito. Teremos 5 sobre o infinito, um valor muito pequeno tendendo a 0. E esse limite, então, resulta em 2. Isso nos leva a concluir que y igual a 2 é assíntota horizontal para x tendendo ao infinito. Aqui a gente precisa ser mais específico, né? Eu preciso mostrar qual é a tendência para essa assíntota. Então, y igual a 2 é uma assíntota horizontal apenas quando x tende ao infinito. Mas, precisamos ainda fazer a tendência para menos infinito. Então, vamos aqui ao lado para finalizar. Vamos calcular o limite. Quando x tende a menos infinito, da função 2 e elevado a x, e elevado a x menos 5. Aqui, enquanto a gente relembrar um pouquinho o gráfico exponencial, isso causa bastante dúvida. A gente aprendeu que o gráfico da função exponencial é algo assim. Esse é o e elevado a x. Por que eu gosto de lembrar desse gráfico nesse momento? Porque precisamos fazer a tendência do e elevado a x quando x tende a menos infinito. E elevado a x para x tendendo a menos infinito, x tende a menos infinito, e elevado a x vai tender a 0. Então, aqui em cima temos simplesmente 0. E elevado a x para x tendendo a menos infinito, x vai 0. Embaixo teremos, então, 0 menos 5. E 0 sobre menos 5 é exatamente 0. E nós teremos, então, a conclusão de que y igual a 0 é assíntota. Horizontal para x tendendo a menos infinito. Temos três assíntotas nesse exercício. Uma delas vertical, x igual a n5. Duas horizontais. Quando x tende a mais infinito, y igual a 2 é uma assíntota. Quando x tende a menos infinito, y igual a 0, para o próprio eixo x, é também uma assíntota horizontal. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.